Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley lá do canal Morpheticos e seguinte pessoal, o meu Nintendo Switch é o videogame que eu mais tenho carinho e esse carinho reflete em muito cuidado, então sempre usei ele com película de vidro e com case normalmente para os Joy-Cons eu usava essas capinhas aqui de silicone que apesar de serem muito boas, muito fininhas, elas amarelam com o tempo então eu resolvi comprar cases novas e também quis uma case que melhorasse um ponto principal do Switch, que é a ergonomia se a gente olhar aqui atrás no Joy-Con, essa parte de trás lisa faz com que os dedos não tenham nenhum apoio então jogando durante um pouquinho de tempo você começa a sentir um incômodo e não é tão confortável assim para corrigir esse problema eu comprei esse produto aqui que chegou hoje, a gente vai abrir e instalar esse daqui é o Grip Case para o Nintendo Switch, feito pela Skull & Cole, é a primeira versão do Grip Case e vamos ver como ela fica no suitão, vamos fazer o unboxing dela, deixa eu colocar o Switch aqui do lado e vamos ver né, eu comprei nessa cor neon aqui, que é a cor da edição especial do ARMS mas acho que vai ficar bem legal com o meu Switch padrão vamos abrir aqui, momento de tensão meu Deus será que eu vou ter que fazer um corte no vídeo para conseguir abrir isso aqui gente? será? bom, você que está vendo essa briga minha contra a fita, não esqueça de se inscrever no canal deixar o like e também deixar o seu comentário sobre qual acessório você acha indispensável no Nintendo Switch vamos abrir a case então, depois de muita luta aí oh, 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 oh temos aqui a Grip Case vem com um pacotinho de sílica gel e aqui a Grip Case da Skull & Cole vou tirar aqui o manual de instruções e olha aqui ó a case é assim a parte traseira dela é bem bonita mesmo, bem bonita essa versão da Grip Case ela é fosca existe uma outra versão que é a versão cristal, que é transparente mas eu optei por essa exatamente para não ter o problema da case amarelar e a gente já vê aqui ó, um dos grips que ela tem e como né, ele fica mais firme na mão achei bonito viu tá lindo uma parte legal dessa case é que esse Grip aqui ele é trocável né então aqui dentro da case ainda nós temos ó outros tamanhos vou mostrar aqui para vocês esse tamanho que é o menor Grip e esse tamanho que é o maior Grip então a gente consegue ver ó a diferença desses dois para a posição onde o dedo vai ficar repousando onde só a palma da mão vai ficar repousando e como que acontece nessa case esses dois mecanismos aqui do Grip podem ser pressionados e aí o Grip sai e a case está pronta para receber o de outro tamanho então a gente vê aqui ó a diferença entre o Grip médio e o Grip maior e aqui entre o Grip menor vamos colocar aqui então o Grip médio que já estava aqui e instalar no Switch ver como vai ficar para colocar é só colocar mesmo ele entra normal vou colocar a capinha do Grip Case aqui do lado e vamos ver aqui né as instruções primeiro de tudo coloque o Switch começando pela parte de cima onde tem os botões ZR e ZL pressione as partes de cima e depois pressione a parte de baixo vamos ver se é simples assim aqui está o Switch vou começar arrumando aqui a parte de cima vamos lá vamos ver toda a nossa solidariedade a Wesley que está fazendo isso pela primeira vez é vamos lá está entrando aqui a parte de cima e entrou a parte de baixo e assim ficou o Nintendo Switch cara e olha vou falar para vocês ficou bom ficou legal de jogar assim pegada melhorou muito principalmente a parte aqui onde o dedo repousa eu vou testar os outros Grips aqui e já trago a análise para vocês de qual eu achei o melhor beleza só um outro fato antes disso pessoal para retirar o Gripe é muito fácil você pega aqui por baixo e consegue já retirar o seu Switch com tranquilidade então é uma case fácil de retirar já já a gente vai ver mais coisas dela aqui bom pessoal é eu achei esse o melhor Gripe disparado é o maior né o maior tamanho porque você consegue repousar aqui o dedo do meio e usar o dedo indicador para os gatilhos ficar muito gostoso de jogar ficar muito bom mesmo essa case ela tem aqui né a o botão para o volume o botão de liga e desliga as saídas para a entrada de ar a entrada para o microfone e a saída também deixa eu focar aqui para o cartucho o ZL e o ZR ficam levemente maiores então ele tem aqui um plástico que é onde aperta o ZL e o ZR e ele tem aqui também a saída USB do tipo C infelizmente e a saída de ar do Switch também infelizmente né o kickstand ele fica obstruído mas é uma dock que é muito fácil inclusive de você tirar viu é só puxar aqui do lado ela sai puxa do outro lado e pronto essa dock ela é dita como compatível essa case né é dita como compatível com a dock do Nintendo Switch então vamos colocar aqui para ver se realmente ela é compatível e cara eu acredito que não viu ela entra muito justinha na dock se você quiser usar dessa maneira acredito que não vai ter problema mas sempre bom ter uma película de vidro aí para forçar eu quando for usar na televisão vou tirar a case é algo bem simples de fazer e que melhora muito aí o modo portátil sem dúvida nenhuma vou dar um play aqui no Tetris Effect rapidinho para a gente dar uma olhada como ficou gostoso jogar com essa com essa grip case aqui da Skull & Co e outra coisa né legal é que essa grip case deixa o Switch bem rígido cara fica bem rígido mesmo aí ó funcionando perfeitamente grip case da Skull & Co aprovada único ponto negativo é o fato dela não ficar bem na dock novamente né ela até entra na dock mas depois precisa ser apertada um pouco mais se olhar aqui do lado ó vê que ela fica bem bem rígida mesmo e aí se você não tem película de vidro pode ter algum problema eu não vou arriscar usar o Switch desse jeito com a case eu vou tirar a case e vou usar a case exclusivamente para o modo portátil bom pessoal é isso obrigado por todos terem acompanhado aí o vídeo o link para a compra dessa case vai estar aí na descrição e ela tem vários modelos tem um modelo transparente tem um modelo com outras cores para combinarem com o seu Nintendo Switch e você pode comprar e tenho certeza que vai ter uma excelente experiência uma experiência bem rígida no modo portátil beleza pessoal valeu tamo junto é nóis e valeu tamo junto até o próximo vídeo 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 o próximo vídeo